Música Estamos de volta com o Plenárias e os destaques da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal. Estamos em plena fase de julgamento da ação penal 470. O voto do ministro relator da ação, ministro Joaquim Barbosa, foi retomado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação penal 470, na sessão plenária da quinta-feira, dia 16 de agosto. Vamos rever como foi o voto na reportagem da TV Justiça. O ministro Joaquim Barbosa começou a analisar o mérito da acusação. Ele iniciou pela parte da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que se refere a um suposto desvio de recursos públicos por empresas de Marcos Valério, em contratos firmados com a Câmara dos Deputados. Estão caracterizados, portanto, a meu ver, os crimes de corrupção ativa, do artigo 333 do Código Penal, imputado a Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar, e de corrupção passiva, atribuído a João Paulo Cunha. O ministro votou pela condenação de João Paulo Cunha pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato. Eu condeno o Real João Paulo Cunha pela prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, por ter recebido vantagem indevida no montante de 50 mil reais, no dia 4 de setembro, por meio de mecanismo de lavagem de dinheiro vinculado à prática dos atos de ofício em benefício da SMPIB. Condeno-o ainda por dois crimes de peculato. Desviou recursos públicos de que tinha a posse em razão do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, em proveito dos réus Marcos Valério, Ramon Rolebar e Cristiano Paz, e em proveito próprio. O ministro Joaquim Barbosa também pediu a condenação de Marcos Valério, Ramon Rolebar e Cristiano Paz pelos crimes de corrupção ativa e peculato. Foi um claro favorecimento privado, oferecido por agência que veio a concorrer em licitação, promovida pelo órgão dirigido pelo réu, garantindo assim a remuneração da agência, cujos serviços foram ínfimos em comparação com o montante das despesas autorizadas pelo réu João Paulo Cunha. Vamos fatiar um pouquinho mais o tema. Vamos rever algumas das principais conclusões do relator, ministro Joaquim Barbosa, nesta parte do julgamento da ação penal 470, começando com a conclusão a que chegou sobre as primeiras acusações e continuando com outros trechos da parte do voto que foi apresentado na sessão plenária da quinta-feira. O pagamento da vantagem indevida de 50 mil pelos sócios da SMPB foi um claro favorecimento privado, oferecido por agência que veio a concorrer em licitação, promovida pelo órgão dirigido pelo réu João Paulo, em benefício próprio de João Paulo, uma vez que ele cabia, no exercício do cargo de presidente da Câmara, como eu já disse, constituir a comissão de licitação para elaborar o edital, processar, julgar a licitação, autorizar as contratações, cabia a ele e João Paulo, de terceiros prestadores de serviços, sempre no âmbito desse contrato da SMPB com a Câmara, garantindo assim a remuneração da agência, cujos serviços foram ínfimos em comparação com o montante das despesas autorizadas pelo réu João Paulo Cunha. Estão caracterizados, portanto, a meu ver, os crimes de corrupção ativa, do artigo 333 do Código Penal, imputado a Marques Valérico, Cristiano Paz e Ramon Rolebar, e de corrupção passiva, atribuído a João Paulo Cunha. Está demonstrado que o réu, dolosamente, utilizou o sofisticado serviço de lavagem de dinheiro, operacionalizado através das contas bancárias das agências de publicidade do réu Marques Valérico, para receber os R$ 50 mil. Tudo permaneceu na mais absoluta clandestinidade, até que as medidas de busca e apreensão cumpridas nestes autos, conduzissem às provas materiais dos crimes. Dessa forma, senhor presidente, senhores ministros, eu tenho como caracterizado o crime de lavagem de dinheiro imputado ao réu João Paulo Cunha. Essas autorizações, senhores ministros, demonstram que o acusado João Paulo Cunha atuou dolosamente no sentido de inserir serviços de terceiros no âmbito do contrato da agência com a Câmara, consciente de que tais serviços não eram prestados pela agência dos acusados Marques Valérico, Ramon e Cristiano. Mais do que isso, esses serviços acrescentados, em várias ocasiões, estavam completamente à margem do objeto do contrato de publicidade. Pois bem, segundo se verificou, vários dos serviços cuja subcontratação foi autorizada por João Paulo estavam, evidentemente, à margem do objeto do contrato, além de não terem guardado relação com atividades paralelas da SMPIB que tivessem gerado a necessidade da contratação de terceiros. Como já destaquei, os peritos salientaram que, mesmo considerados os raros serviços prestados diretamente pela agência de Valério, somente um quarto correspondeu, aspas, à produção ou criação de serviços voltados para as campanhas publicitárias. Conclusão. Por todo o exposto, senhores ministros, eu coordeno o Real João Paulo Cunha pela prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, imputados nos itens 3.1, A.1 e A.2. da denúncia, por ter recebido vantagem indevida no montante de R$ 50 mil, no dia 4 de setembro, por meio de mecanismo de lavagem de dinheiro vinculado à prática dos atos de ofício em benefício da SMPIB. Condeno-o ainda por dois crimes de peculato, imputados no item 3.1, A.3 da denúncia. Por quê? Mediante autorizações de subcontratações e pagamentos de honorários à agência SMPIB Comunicação, Folhas 37.461 a 37.523, Desviou recursos públicos de que tinha a posse em razão do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, em proveito dos réus Marcos Valério, Ramon Roleba e Cristiano Paz, e em proveito próprio. Condeno-o ainda os réus Marcos Valério, Ramon Roleba e Cristiano Paz, pela prática dos crimes de corrupção ativa e peculato, imputados nos itens 3.1, B.1 e B.2 da denúncia. Por terem oferecido vantagem indevida ao Real João Paulo Cunha, tendo em vista a prática de atos de ofício que lhes seriam benéficos, e por terem desviado recursos públicos da Câmara dos Deputados, em proveito próprio, cientes de que a agência SMPIB foi remunerada quase exclusivamente com base em serviços prestados por terceiros, o que importou o desvio de finalidade da contratação, bem como o desvio de recursos públicos. Esse é o meu voto contra este item 3.1. Claro que o voto do relator continua, portanto, já adiantando na próxima semana, mas antes disso, Karina, nós tivemos aqui, portanto, apresentado pelo relator, a condenação de alguns dos acusados, mas isso é apenas ainda o ponto de vista apresentado pelo relator. Ainda não temos uma condenação pelo Supremo Tribunal Federal, já que a decisão é tomada por todo o colegiado, e a maioria vai dizer se aqueles argumentos trazidos pelo Ministério Público, e agora nessa primeira parte, ratificados pelo voto do ministro relator, se isso vai se confirmar ou não. Temos, por enquanto, apenas o voto do ministro Joaquim Barbosa, entendendo que as condutas que foram elencadas pelo Ministério Público, elas são condutas típicas, foram realmente praticados aqueles determinados delitos, e que, portanto, ele leva a essa condenação em relação a quatro acusados. Mas isso não se confirmou ainda, já que o julgamento está em andamento. Ainda temos o voto do revisor e os votos de todos os demais ministros para se proferir sobre essas acusações feitas pelo Ministério Público. Temos apenas, inclusive, uma parte do voto do ministro Joaquim Barbosa, que terá continuidade na semana que vem, com as sessões já agendadas previamente no Supremo Tribunal Federal, às segundas, quartas e quintas-feiras, quando, então, o julgamento dessa ação penal deverá prosseguir na colheita dos votos também. Não só do ministro Joaquim Barbosa, mas com os votos de todos os demais ministros. Incluindo o ministro, o revisor Ricardo Lewandowski. E tudo isso você vai acompanhar ao vivo, direto do Plenário, e aos finais de semana, aqui em Plenárias, sendo que a nossa edição de hoje vai ficando por aqui. Obrigado por estar conosco, como sempre, e continue aqui, na TV Justiça. Legenda Adriana Zanotto